Olá, a presidenta Dilma Rousseff conduziu nesta terça-feira no Palácio do Planalto a reunião de coordenação política. Ela debateu os principais assuntos da semana com os ministros do governo e as lideranças do governo no Congresso Nacional. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, falou com a imprensa após a reunião. Ele disse que medidas para a retomada do crescimento econômico foram tratadas na coordenação política. Nós entendemos que a aprovação das medidas de ajuste são fundamentais para que a gente possa criar a estabilidade econômica necessária para que o Brasil retome o crescimento, para que a gente possa retomar a geração de empregos, a distribuição de renda. para que a gente possa efetivamente colocar o Brasil no ritmo do crescimento. Mas destacamos tanto a aprovação da DRU como a aprovação da CPMF. Nós entendemos que é fundamental que se aprove essas medidas para que a gente crie a estabilidade macroeconômica necessária. Nós sabemos que a CPMF, além de dar estabilidade fiscal nesse momento ao governo federal, ela também é uma medida muito importante para que a gente tenha também estabilidade fiscal para os estados, também estabilidade fiscal para os municípios. É um tributo momentâneo, repito, momentâneo, para que a gente possa criar as condições necessárias para a retomada do crescimento econômico, porque é isso que interessa ao Brasil, é isso que interessa ao povo brasileiro. Edinho Silva afirmou ainda que o governo trabalha pelo equilíbrio das contas públicas e que o déficit orçamentário do governo está sendo enfrentado. Eu vi outro dia na grande imprensa, que eu vi divulgado por vocês, que o Canadá vivenciou seis anos consecutivos de déficit orçamentário e nem por isso se levantou a hipótese da economia canadense estar em frangalhos, estar em insolvência. O déficit é evidente que ele tem que ser superado. O importante é que o país enxergue as medidas que estão sendo tomadas para que a gente supere as nossas dificuldades fiscais, para que a gente crie as condições para a retomada do crescimento. A economia cresce quando se tem previsibilidade, quando você consegue enxergar a construção do futuro. E o governo da presidenta Dilma está trabalhando para que a gente tenha todas as condições necessárias para a retomada do crescimento econômico. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, foi questionado por jornalistas sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que barrou na Câmara o andamento de pedidos feitos pela oposição para tentar seguir processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A iniciativa da oposição foi considerada inválida pelo ministro do STF, Teori Zavascki. No que diz respeito à questão da iniciativa, não foi uma iniciativa, é uma iniciativa parlamentar, portanto, não cabe ao governo opinar. O processo de impeachment, ele tem que ter fundamento jurídico. Um país democrático, um país que tem instituições democráticas, não pode resolver os seus problemas políticos com ruptura institucional. E hoje, um processo de impeachment seria nós instituirmos uma ruptura institucional sem qualquer argumento jurídico. Nós não podemos prejudicar o povo brasileiro com a paralisação de medidas importantes para a retomada do crescimento econômico, com a retomada do nosso projeto de distribuição de renda, de construção de um país de mais oportunidades, por conta de nós transformarmos um problema político ou numa questão jurídica. Então, evidentemente que o Supremo tem os seus fundamentos ao tomar essas medidas e o fundamental para nós, para o nosso governo, é que a gente continue tomando as medidas necessárias para a retomada do crescimento econômico, para que a gente possa fazer o Brasil um país de igualdade de oportunidades. Edinho Silva também reafirmou a importância do diálogo com o Congresso Nacional. Nós queremos dialogar com a base, nós queremos dialogar com a oposição o tempo todo. O que nós queremos é criar um ambiente de paz política, de estabilidade política, porque, repito, os interesses do povo brasileiro têm que estar acima dos interesses político-partidários, conjunturais. Nós temos que superar as nossas diferenças e divergências com o diálogo. E nós temos que pensar efetivamente naquilo que nos interessa. É tirar o Brasil desse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, é fazer com que a nossa economia volte a crescer, é fazer com que a gente continue gerando empregos, gerando oportunidades, porque isso é o que interessa ao povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.